E hoje é dia de sorteio no canal Gravata Perfumada Eu vou sortear dois Clubes 6 Voyage da Casa Eudora Dois frascos, sabe das regras? Em instantes Fala galera, bem-vindo ao canal Gravata Perfumada Bardo aqui Hoje vamos saber sobre o sorteio Como que vai se dar esse sorteio Como vai ser o sorteio de dois perfumes Clubes 6 Voyage Eudora Eu já tinha falado em outros vídeos do canal Inclusive na resenha desse perfume Que eu ia fazer o sorteio de dois frascos desse perfume E hoje eu vou falar como vai se dar o sorteio As regras do sorteio As chances que vocês vão ter de ganhar E se você quer saber tudo sobre perfumes Se inscreve no canal Por favor, deixe seu like Aqui tem o canal da Perfumada de Lixo O nome é O Apotecário Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Se você quer saber de perfumes mais exclusivos Mais refinados, enfim O canal Apotecário é um canal específico da Perfumada de Lixo E hoje vamos falar do sorteio Como que vai se dar esse sorteio De dois perfumes Clubes 6 Voyage Eudora Lacrados Dois, tá? Esse aqui é um perfume muito bom Cremoso, bem sofisticado Maravilhoso essa época de inverno Muito bom perfume Eu já fiz a resenha Eu vou deixar também o link na descrição Para depois você acompanhar a resenha Desse perfume maravilhoso É um perfume que tem a qualidade muito boa Parece até um jeitão de perfume de nicho Assim, sabe? Que é um perfume bem sofisticado Bem elegante Bem gostoso E serve tanto para o homem Tanto para a mulher Também você pode ganhar esse perfume, tá? Para dar para o seu amigo Para o seu parente Para você mesmo Perfume muito bom As regras para você ganhar o Clubes 6 Voyage Eudora Vão ser dois frascos Vamos às regras Primeira regra Primeira regra tem que ser inscrito nos dois canais Quais canais, Barbo? No canal O Apotecário Que é o canal da perfumaria de nicho no Brasil Referência Você que não sabe o que é perfumaria de nicho Vai lá no canal Apotecário Tente entender um pouquinho também Você tem que estar inscrito nos dois canais No canal O Apotecário Canal da perfumaria de nicho Tem que estar inscrito lá Tá bom? E tem que estar inscrito aqui no Gravata Perfumada Tá bom? Tem que estar inscrito nos dois canais O Apotecário O Topo da perfumaria E o canal Gravata Perfumada Tá bom? Essa é a primeira regra Segunda regra Dar like nesse vídeo Você tem que ter dado like nesse vídeo também Para que você possa concorrer Participar a esse sorteio Terceira regra Você tem que estar seguindo no Instagram O Gravata Perfumada Que é o Arroba Gravata Perfumada E tem que estar seguindo no Instagram O Arroba O Apotecário O perfil lá do canal O Apotecário também Tá bom? Nos dois perfis do Instagram Você tem que estar seguindo Tá? Quarta regra Ser membro do grupo Tribunal Perfumado Lá no Facebook Tá bom? Existe um grupo Da perfumaria de nicho De perfumes exclusivos A qual eu criei Tá bom? Ela é a comunidade da perfumaria de nicho Então você tem que ser membro também Do grupo Tribunal Perfumado Vamos à quinta regra Quinta regra Colocar o seu endereço do Instagram No comentário Que você vai fazer Tá bom? Aqui no comentário Colocar o seu Arroba Qual que é o endereço do seu Instagram Tá bom? Sexta regra Vou comentar aqui no canal Hashtag Fiz as regras Bardo Tá? Hashtag Fiz as regras Bardo Tá bom? É assim que você vai comentar Eu tô deixando no seu vídeo aí Todas as regras Desse sorteio Para que você possa ganhar Né? Esses frascos Ou esse frasco Do Clube 6 Voyage Eudora Tá bom? Qual é o número de comentários? Pode comentar uma vez Pode comentar três vezes Número de comentários Quantos comentários Eu posso fazer Apenas um Né? Dois Três Comentários Galera Tá liberado Pode comentar Quantas vezes quiser Dez Vinte Trinta Cinco Duas Uma Pode colocar bastante comentários aí Tá? Quantos comentários for aí Quanto mais você comentar Mais chance vocês tem de ganhar Tá bom? Então pode comentar à vontade Desde que seja Dentro dessas regras Que eu passei pra vocês Tá aí no vídeo Vocês estão vendo aí Tá escrito certinho aí Bem detalhado As regras do sorteio Tá bom? Essas são as regras E a última regra Sétima regra Todas essas regras Mais a sétima regra Que é a última O sorteio vai se dar até o dia 31 do 8 O canal Ele tem que bater mil inscritos Tá? O canal tem que bater mil inscritos Tá? Até 31 do 8 Bateu mil inscritos Até 31 do 8 Até 31 do 8 Todos os comentários Certinho Bonitinho Dentro dessas regras Eu vou fazer o sorteio De um Clube 6 Voyage Odor Esse perfume maravilhoso Aqui Bateu mil inscritos Até o dia 31 do 8 Né? Desse mês Vai ser feito O sorteio Com todas as regras Que eu já passei pra vocês Se o canal bater Mil inscritos Até o dia 20 Do 8 Mil inscritos Até o dia 20 do 8 Vão sortear Não um Mas dois Clube 6 Voyage Odor Repetindo Na sétima Última regra O canal tem que bater Até Dia 31 do 8 Mil inscritos Que eu vou sortear Um Clube 6 Voyage Odor Lacrado Lacrado Até o dia 31 do 8 Se até o dia 20 do 8 Né? Se até o dia 20 do 8 Bater mil Eu vou sortear dois Tá? Encerra-se Dia 20 Bateu mil Encerra-se Até o dia 20 Bateu mil já Vão ser sorteados Dois Então ficou bem claro Acredito que ficou bem claro Eu vou deixar essas regras Também No comentário São sete regras Regras do Instagram Regras De quantos Inscritos O canal tem que bater Fácil de ganhar Porque esse canal Esse canal aqui Tem menos de um mês criado Um mês no máximo Já tá com 500 inscritos Né? E tem postagens de vídeo Contínuas Imagina vocês Compartilhando os vídeos Então compartilhem os vídeos Nas suas redes sociais Com seus parentes Amigos Familiares Mandem eles se inscreverem Né? Inclusive Pevem pra eles Participar do sorteio Né? Então se até o dia 20 O canal bater Mil inscritos Eu vou sortear Dois clubes Mais chance Vocês tem de ganhar Compartilhe esse conteúdo Nas redes sociais Nos perfis de vocês No Instagram Vai compartilhando Falando sobre esse sorteio Pra gente Ganhar logo Pra gente sortear Eu tô doido pra sortear Pra vocês Esses dois perfumes Eu quero que o canal Bata mil inscritos logo Até o dia 20 Pra gente estar sorteando E vou falar pra vocês Não vai ficar só nesse sorteio Eu já fiz um sorteio Do Amília Parfum E Decam Né? Fiz Né? Teve um ganhador Fazer no Clube 6 Voyage Eu adoro Esses dois frascos Né? Se bater Até o dia 22 Frascos Até o dia 31 Um frasco E depois eu vou voltar Com muito mais sorteios Muito mais novidades Pra vocês Então gente Boa sorte pra vocês Eu espero que vocês ganhem Né? Espero que vocês ganhem E que o canal Bata logo Se inscreve no inscrito Todo mundo realmente Vai ter chance De ganhar Esse perfumão Na minha opinião Perfumão viu gente Perfumão muito bom Clube 6 Voyage Eudora Eu vou ficando por aqui As regras do sorteio Vou deixar na descrição Do vídeo Um abraço Perfumado Quem não é inscrito Já se inscreve Deixa o like Deixa curtir já Desde agora Compartilhar o conteúdo E eu volto Com muito mais Valeu Tchau 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 Tchau